Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou Adilson, bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu estou com o Motorola E5 Play e nesse tutorial vou ensinar para vocês como fazer o Hard Reset, que é a formatação pelos botões. Lembrando vocês que ao realizar esse procedimento, eu recomendo que você remova o chip e o cartão de memória para não perder os dados que estão no chip e no cartão de memória. E para fazer esse procedimento aqui, a gente precisa desligar o celular. Eu vou desligar o meu celular aqui. Esse procedimento a gente precisa estar com o aparelho desligado para aqui. Para a gente conseguir entrar aqui na tela de comando, onde vamos fazer o Hard Reset. Aqui é o seguinte, deixa só o aparelho desligar totalmente. Depois que ele estiver desligado aqui, a gente vai pressionar o volume para baixo e a tecla Power. Só essas duas teclas, volume para baixo e a tecla Power. Pressione e segura essas duas teclas até o aparelho entrar aqui. Entrou nessa tela aqui, você já pode tirar o dedo aqui do Power e do volume para baixo. Aqui é o seguinte, pessoal, entrou nessa opção aqui, você vai navegar com o volume para baixo até chegar nessa parte aqui, ele está escrito aqui, ó, Recover Mode. Aqui você confirma com o botão Power. O aparelho vai aparecer aqui o logo da Motorola e depois o aparelho vai aparecer um robozinho deitado aqui no meio da tela e escrito nenhum comando. Aqui é o seguinte, chegou nessa opção aqui, você vai pressionar o Power e vai dar um toque no volume para cima, que já vai entrar na tela de comando onde a gente vai fazer o Hard Reset. Vamos lá, pressione o Power e dê um toque no volume para cima, ó. Toque no volume para cima, pronto. Fez isso, já vai entrar nessa tela aqui, onde você vai conseguir fazer o comando. Aqui você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta opção, onde está escrito o Update Factor Reset, vamos descer com o volume para baixo nessa opção aqui, ó, o Update Factor Reset. Confirma com o botão Power. Confirma aí com o botão Power. Vou descer mais uma vez aqui, ó, nesta opção, Yes, volume para baixo. Power. Ó, confirma com o Power. Confirma aí com o botão Power. Vou descer mais uma vez aqui, ó, nesta segunda opção. Vou confirmar com o Power. E pronto aqui, ó, como vocês podem ver, ele já fez a formatação bem rapidinho. Aqui em cima, ele já aparece verdinho aqui, escrito Reboot. Se tem não, aqui você só confirma com o botão Power. Ele confirmou com o botão Power, pronto. O aparelho vai dar o Reboot e vai ligar agora com todas as informações, como se você tivesse acabado de comprar o celular. Lembrando vocês que depois de fazer esse procedimento, se você não conseguir logar na sua conta do Google depois de fazer o Hard Reset, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o método desbloqueio de conta do Google especificamente para o Motorola i5 Play. Aqui, depois do procedimento, o aparelho demora de 3 a 4 minutinhos para iniciar totalmente. Bom, aqui, pessoal, o aparelho voltou com as configurações de fábrica. Como vocês podem ver, o aparelho já está formatadinho aqui, ó. A gente já conseguiu fazer a formatação. Como vocês podem ver, o meu está com o caderninho aqui. Isso quer dizer o quê? Que ele está bloqueado na conta do Google. Você tem que ter a conta que estava aqui anteriormente para conseguir acessar o menu de configuração de celular. Ah, não tenho. Entra aí nas configurações. Ah, esqueci minha conta. Entra aí na descrição desse vídeo, que eu vou deixar um método desbloqueio de conta do Google, Motorola i5 Play. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.